E aí, velho, quem é o Disque? Sei lá, não bata aí, não bata. A gente fala a volta, tá procurando só dois dentes. Eu vou botar. Tá, tá, sem ser meu. É rico, galera. E a perda mesmo. Meu Deus do céu, velho. Mas eu vou procurar, tá só. É, cadê? Disque. Mudo o PS aqui fora também, velho. Mudo o dia de tanque, ó. Mudo o dia de tanque. Amanhã tem que pegar. Você tinha que cair, né, velho? Não. Boa, boa. O cara vai ter para o BB, ó. Volta, volta, tá na rádio, tá na rádio. Volta, tá na rádio. Tá na rádio. Fico de ponteira, velho. Não, calma. Pode, 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 pode. Pô, oi, o clubeiro vai aí. Ele tá amatado. Pode, tá vazio. Pode, tá na rádio de ponteira. Não, tá sentado só de ponteira, velho. Pode, pode, pode. Pode, mas não tem que pegar o BB no tanque. Tô batendo, mole. Um medito pelo melhor agora. Mata o um medito lá, é o hant? Pouco, tenho anos. Patarai, patarai. Patarai, patarai. Eu morreu, eu morri. Pulo, 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 pulo. Pulo, pulo. Pulo, pulo, pulo. Pulo, pulo, pulo. Junta as nuvas. Posso isso aqui, medita. Pode, 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 pode. É só mais de aqui, vamos lá. Vai ser menos. Tá avança. O cara meia caiu de novo ali, ó! Caiu, mano, fui eu de verde, pelo amor de Deus. Fogo pro MOL. Oi, o cara meia, ow, ok! Não, não, não! Se você não me dá SecFaz, o Oro morria, tá? Se liga, eu vou andar, não vou ter o o que você vai fazer, né? Você também puxou... Tem que ter que matar também o teu item, meta fake de negr não pra tu render Morreu, morreu outro Ah não, morreu de espera Mas, eu entendo porque eu não tinha nada separado Mas, eu ainda, 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 ainda... Não me reedite não, não me reedite não Tem que ter um limite Vamo nessa, vamo nessa, tá mano? Segunda vida dentro já, tá? Só furou não, mano. Pode só furou. Ai, vai morrer! Cura, cura! Parabéns, tá, ô... Fica atrás mesmo. E o que é que tem a vida? E o que é que tem a vida? Você ficou com 1% de vida, tá? E eu conheço tudo mesmo? Mas não vai me falar não, velho. É o que é o Renato que tem mais santo que o Fufi de um GG dele no maior. Fufi de Rude. Não, não tem mais. Vamo nessa, cinturada, cinturada, cinturada. Vai para de 40 segundos, velho. Vai para de 40 segundos, velho. Temos que não há isso, velho. Como é isso? Não tem, não tem, velho. Cinturada, pode não. Vai para de 50 segundos! Vai para de 40 segundos, velho. Vamo nessa, velho. Tá ponta, velho. 54. e agora eu vou fazer 15 segundos e só vai né não é 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 Juntos com vocês tem que sair, o demônio não é vendido, velho. Atrás da bolinha, Juliano. Atrás, tá aí, ó. Boa, boa. Pode botar, bota nem a vermelha, Juliano. Pô, cando queira o rabo, Jonas, com o rabo, Jonas. Com o rabo, Jonas, com o rabo, Jonas. E bota o rabo, né, velho. Para, bora, o pouquinho. Ao ar, gente, não. Tem velho, pô. Anda pra trás, não, velho, pode, velho. Cara, eu tenho tudo ali com a linha ali, velho. Como é que tá aí, ó? O BNR. O BNR. Cura o clube, tá aqui. Pode botar lá, mano. Beleza, escute o clube. Eu tô com muita gente aqui, velho. Tô com muita gente aqui, velho. Tô com muita gente aqui, velho. Tô com muita gente aqui, mano. Foi toque, Renato. Caralho, caralho. O DL, tá aqui, as duas, pode, 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 pode. Pode, 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 pode. Atrás da bolinha, fala. Eu tô com muita gente aqui, velho. Eu tô com muita gente aqui, velho. Tô com muita gente aqui, velho. Deu um mongle aqui, pode ajudar. Deu um mongle aqui. Caralho, agora eu sei que não passa só pra segurar a cante e falar o bíblio, velho. Me dei despertinho, tá, velho? Puro tanque. Descei despertinho. Fora, para, para, fora. Fora, para, fora. Fora, para, fora. Ah, velho. Morreu, para, tá bom, tá filhé, tá filhé, tá filhé. Para, para, fora, para, fora. Para, para, fora. Para, para, fora, para, fora. Caiu, muda, 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 muda. Caiu, muda, velho. Vem pra caixa, manilha. Tá velho, titano, vamos lá, velho. Cuda o cara, né? Cuda o cara, né? O Bahia vai retocar, tá lá no cantinho, velho. Tá velho lá, no trilhão. Tom, toma, toma. Só cura, só cura. Só cura, só cura. Para, 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 dentro, para, fora. Para, dentro, fora. Para, dentro, fora, para o que eu vou subir. Pode ir, fala, pode ir, fala. Vai ser cura? Para o gol, velho, velho. Bota vole, bota vole agora, mano. Meu Deus, desesperam. Para fora, para fora. Bora, bora, bora com o Doniliana. Bora com o Doniliana. Bora com o Moldo. Tem pro seu lado, Moldo. Tá vendo aí, meu? Tá vendo aí, meu? Caralho, vocês ficaram uma voz aí, meu? Caralho. Aceita a palavra. Fica fora mesmo, Fica fora mesmo, Fica fora! Não entra! Vou rodar a mana aqui, eu vou falar lá. Eu tô chego. Cura, cura, cura. Não, 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 não. Tata toda, gente. Ata toda, gente. Fala dentro, dentro, fora, Tani. A pessoa fica fora, a pessoa fica fora. A pessoa fica fora, a pessoa fica fora. A pessoa fica fora, 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 fora. Fala fora, fora, fora. Mas nós não tem botar o deck. Eu não sei se não é vinda, não. Fala fora, cara. Fala fora, cara. Fala fora, cara. Fala fora, cara. Usa a capa. Fura o tanque, fruta, fruta. Fura o tanque, fruta o tanque. Não tem que tentar mais não, mano. Não tem que tentar mais não, Gustavo. Eu não tenho. Tá ouvindo nem o ladinho de fora. Fica fora aí, ó. Fica fora, foda fora, foda fora. Foda fora, foda dentro, velho. Foda, foda, Jonas. Para fora, usada dentro. Para fora, usada dentro, velho. Para fora, fora foda dentro. Não o site, não gosto. Vem pra投 Yousun, no meu lado. Para de me darçek gas, tijão. Eu me inimigo, eu fumo! Para fora, para fora, para fora! Numa vida! Cura o burro do tanque! Lá um renguete, lá um renguete, para uma dívida! Tô indo agora! Tô indo agora, velho! Para fora, velho! Para fora, vim, vem! Me despegue! Foda, foi! Escuta! Foda, foi! O que é que tu vends? Tu não tá com maciante, não! Que não vai pai, velho! Não vai não, não vai não, não vai não! Vai lá, vai lá! Vamos lá, tá tranquilo, tá tranquilo! Da pro deck, da pro deck! Só matar! Tá com conta, tá com conta! ... se bate que boche! Só bate boche! orando! FUUU GOOHRIE